Vocês sabiam que a Big Tower é considerada uma das maiores torres radicais do mundo? Mas nada melhor que meu padrinho Beto Carreiro explicar isso pra vocês! Estão duvidando que o Sabiá teria coragem de pular da maior torre do mundo de 100 metros de altura? Sabiá, tudo ok? A hora que estiver pronta, pode saltar! 3, 2, 1... Beto Carreiro!